A gente vai conversar agora com a presidente do colegiado, a senadora Simone Tebet. Senadora, muito boa tarde, obrigada por estar de volta aqui ao CNN 360. A senhora presidente da CCJ vai poder explicar para a gente um pouco como é que funciona e qual é a expectativa, porque olha, eu acompanhei de perto a sabatina de Edson Fachin, que foi indicado ali quando a presidente Dilma já estava encarando uma crise muito grande e tenho em memória que foi a sabatina mais longa já feita pela CCJ, salvo engano, foram mais de 14 horas de sabatina. A expectativa da senhora para a sabatina de Cássio Nunes é semelhante ou não? Devemos ter uma coisa mais parecida com a que foi a de Alexandre de Moraes, por exemplo, mais tranquila? Boa tarde, boa tarde, Daniela, boa tarde, Carol, boa tarde a todos. Bom, óbvio que não tem como prever, mas a tendência da sabatina do desembargador Cássio é de ser um pouco mais célebre, por N razões. Primeiro, nós prevendo esse caráter excepcional de estarmos aí todos no plenário virtual diante de uma pandemia e sabermos que teremos uma semana intensa de trabalho, semana que vem, uma série de sabatinas, começando na segunda com diretores de agências reguladoras, passando na terça-feira com o ministro do Tribunal de Contas da União pela CAE e chegando na CCJ na quarta-feira. Em razão disso tudo, em razão de sabemos que alguns senadores estarão em plenário virtual, portanto, nos seus estados ou nos seus gabinetes, em razão da sua idade ou comorbidade, fazendo questionamentos, nós antecipamos o horário. Ela começará às 8 horas da manhã e não às 10. Nós já antecipamos a primeira etapa, como bem foi dito pelo Cássio e depois pelo Chico. Nós já entramos na segunda etapa da sabatina. A primeira etapa resume-se na entrega do relatório pelo relator com uma semana de antecedência e dado vista coletiva para que nós possamos ganhar esse tempo e os senadores já conhecerem com antecedência o relatório. Com isso, qualquer questionamento em relação ao relatório pode ser feito nessa semana. E nós achamos que também, por conta disso, nós teremos uma diminuição na parte preliminar, Dani, que é a questão das perguntas ou questionamentos de ordem. Há muitos, normalmente, questionamentos de ordem. Eu acredito que, neste momento, nós teremos um número menor de questionamentos. E para que a gente possa também dar celeridade, sem prejuízo nem comprometimento do debate, porque essa sabatina é uma coisa muito séria, não é mero trâmite protocolar, é preciso que todos os senadores saiam antes de colocar o seu voto, estejam convictos de como irão votar, nós estamos estabelecendo um critério um pouco diferente. Normalmente, se dá 10 minutos para perguntas, com direito a 10 minutos de respostas. Nós estamos diminuindo para 5 minutos, com direito a 5 minutos, réplica de 3 minutos e tréplica de 2 minutos. Podemos explicar isso depois, se vocês quiserem. E aquele senador que achar que não está contemplado, mesmo com a réplica e com a tréplica, poderá se reinscrever ao final para completar os seus 10 minutos. Por isso, eu acredito que nós possamos fazer com que os senadores todos possam fazer as perguntas antes de votar. Uma informação também importante, Dani, é que depois da leitura do relatório sucinta no dia da sabatina, no dia 21, e da exposição por parte do indicado, portanto do desembargador, nada impede que algum senador, e é deliberado ali pelo plenário da comissão, peça para abrir o painel de votação imediatamente, à medida em que ele vai fazendo perguntas e se sente satisfeito com a resposta, ele pode já se dirigir ao totem para evitar também aglomeração. Então, tudo está sendo feito, primeiro para dar agilidade devida, mas jamais sem nenhum comprometimento do bom debate, porque, afinal de contas, não é uma sabatina qualquer, nós não estamos falando de alguém que indicado que vai ficar 2, 4 anos no cargo, nós estamos falando de um cargo vitalício para mais alta corte do judiciário brasileiro. Exatamente, senadora. Carol Nogueira também nessa conversa com a senhora, um cargo importante, um nome que se aprovado vai ficar mais de 20 anos, mais de 25 anos, numa cadeira no Supremo Tribunal Federal, e o que a gente vem acompanhando, senadora, é Cássio Nunes já conversando com muitos senadores, é o que até a gente estava colocando como campanha na rua. Isso, de alguma forma, minimiza a importância da sabatina? Para quem está em casa, que entenda também qual é a importância da sabatina, todos os senadores presentes ali farão perguntas, por exemplo? É, muito importante a sua pergunta, Carol, porque primeiro é de praxe, é de praxe no dia a dia, se fosse, nós estivéssemos todos no Senado Federal, infelizmente com a pandemia nós estamos trabalhando no virtual, foi assim, eu participei de duas já, já foi assim com o ministro Edson Fachin, foi assim com o ministro Alexandre de Moraes e foram assim nas outras sabatinas. Os ministros fazem uma visita aos senadores, entregam os seus currículos e se colocam à disposição. Normalmente, eu já fiz isso, nós já nos antecipamos a algumas perguntas para evitar uma série de questionamentos depois na reunião da comissão. Mas nós sabemos que não temos condições de fazer ali uma sabatina, os senadores meia hora de pergunta a cada um, às vezes a gente se antecipa perguntando alguma coisa que não vá perguntar depois na sabatina. Então, na realidade, o desembargador Castro não está fazendo absolutamente nada que não seja de praxe e que não seja comum. E é importante mencionar que isso, de forma alguma, antecipa qualquer tipo de votação. Só faz com que aquele que é visitado, o senador, já comece a formar um juízo de valor, já comece a fazer alguns questionamentos depois, junto com a assessoria, preparando com seus assessores, as perguntas na sabatina. Em relação àquilo que foi colocado anteriormente, sobre a questão do currículo, a gente não pode fugir disso, repito, nada pode ser relativizado nessa sabatina. Da minha parte, como presidente da comissão, eu tenho que agir com imparcialidade, cumprir rigorosamente o que está no regimento interno, e isso será feito, mas os senadores terão que, sim, explorar ao máximo, perguntar tudo, não é possível ter dúvidas, porque nós não podemos esquecer o ministro do Supremo Tribunal Federal, como você disse, além de ter um tempo muito grande na Suprema Corte, ele é o guardião da Constituição. Quando a gente fala em guardião da Constituição, nós não podemos esquecer que ele mexe e julga a vida, não só de cada um de nós, mas de toda a sociedade. E, principalmente, quando se fala em guardião da Constituição, fala-se de resguardar e de garantir, primeiro, a democracia no Brasil, e segundo, os direitos fundamentais, especialmente as liberdades públicas. Nesse aspecto, talvez esse seja o momento mais importante da comissão de Constituição e Justiça, é quando estamos sabatinando um membro da Suprema Corte. Está aí a senadora Simone Tebet, ela é presidente da Comissão e Constituição e Justiça do Senado Federal, já repercutindo o bastidor que trouxemos aqui no CNN 360, deixando claro que, no que depender dela, os questionamentos serão feitos ali à exaustão, até que todo mundo tenha bem claro qual é a ideia que Cássio Nunes tem para o exercício do direito e para a sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Senadora, muitíssimo obrigada, nós vamos, claro, acompanhar com a maior atenção possível o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça e desejo à senhora sucesso na condução desse processo que geralmente já é exaustivo com as dificuldades que a pandemia impõe. Eu imagino que a senhora vai ter que trabalhar dobrado para domar a tecnologia, o humor dos senadores, do sabatinado e, claro, a audiência. A gente está aqui na torcida pelo bom trabalho e pela vitória da democracia. que tudo corra muito bem, como tem de ser segundo a Constituição. Obrigada, bom trabalho para a senhora. Se Deus quiser. Obrigada a vocês. Um abraço. Obrigada, senadora.